Vamos para ela, Emma Santos! E ela vai-me acompanhar com uma música, uma música que vocês também bem conhecem, uma música bem divertida, e vamos ver nessas mãozinhas assim comigo, a aprender esta música. É isso aí! E eu tô sem salvação, eu não sou! Ei! Oi! Que beleza é essa aí! Você não vale nada mais, eu gosto de você! Você não vale nada mais, eu gosto de você! E tudo o que eu queria era saber por quê? E tudo o que eu queria era saber por quê? E tudo o que queria era saber por quê? E tudo o que eu queria! E tudo o que eu queria! Você não ficou comigo, mas não sou minha vida, e esse o seu experimento, não tem explicação, e te acendei mais! No mundo tem quando eu te esquecer, eu tô roubando a morrer, eu posso me arragar na dor, sou sangue aqui para a água, a água é de caminho, um dinheiro é de retiro, de restroforação, ai eu já não me quero, a mulher é de meia, eu te confio, 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 você nossa melhora garoto! Eu quero que você sofrer, ninguém me deixa você ruim... O que é que é isso? Eu vou fazer você chorar sem cair, fique a cor em Speaking of тебя... Eu vou fazer você sofrer, nunca deixamos ser ruim, eu vou fazer você chorar sem cair, fica a cor em声 de glow! fique a cor emzeitig de me... når você do meu morro é de nada, você bastante orgulhoso, estava conseguindo ser com você, você não vai gerar! Você não vai lidar mais parte de você, você não vai lidar mais parte de você. E tudo que eu queria saber porquê, você não vai lidar mais parte de você. E tudo que eu queria saber porquê, você não vai lidar mais parte de você. E tudo que eu queria saber porquê, você não vai lidar mais parte de você. E tudo que eu queria saber porquê, você não vai lidar mais parte de você. E tudo que eu queria saber porquê. E tudo que eu queria saber porquê. E tudo que eu queria saber porquê. E tudo que eu queria saber porquê.